Que essas alianças não brilhem apenas nos dedos e suas mãos, mas no coração, para que esse amor seja cada vez pleno e duradouro para sempre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias de nossas vidas. Rodrigo, receba esta aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 You found me first